A Peppa Pig e a sua família andou comendo uns negócios estranhos Porque a família inteira tá com uma diarreia absurda É porco, né? Porco come de tudo mesmo, come até lavagem Sabe o que é lavagem? É tudo Cenoura, quiabo, mamão, pé de ser humano, pé de galinha Se você olhar aí na frente aí e quiser tacar ela pra lavar de porco, comer ele come Ah, Moitinho, porque você trouxe uma Peppa que faz cocô? É porque é engraçado, é muito engraçado Esse episódio aqui você nunca viu na história da Peppa Pig na sua vida, tenho certeza Já vou avisar antes, pra você não assistir esse vídeo, se você estiver almoçando ou jantando Olha, começa ela soltando uma bufa Um travesseiro, ah, que dor Depois cheirando Moitinho, o que essa porca tem na cabeça? Essa porca é uma porca mesmo, sua porca Ai, deixou o travesseiro lá como quem não quer nada Chegou a amiga alveia Ah, não, Peppa, você não vai ver se não, Peppa Alô, senta aí, por favor Nossa, vai ser então travesseiro de bufa Nossa, e a mãe tá cascando o Peppa também A mãe tá indo na onda Tá adorando, mamãe Pig Não é que ela sentiu o cheirinho Hum, elas vão trollar o da pessoa Uai Ah, lembra se as coisas estão lá pra cima Nossa, deu um monte de trem pra ajudar lá Tá na minha casa, você tá, mas você vai ajudar também Hum, a Peppa gascando o bico Tá Ela tá rindo tanto assim Nossa, ela tá morrendo Tá saindo mares e lagoas Dentro dos seus olhos Quer um chazinho, velho? Oxe, o chá tá preto O chá tá marrom Olha ali Ah, será que é chocolate quente? É leitinho com nescau? É leitinho com nescau ou é leitinho com cocô? Tudo é de cocô mesmo nesse episódio? Ai, jogou uma pílula lá dentro Que pílula que é essa? Ah, ele vai beber Não, mamãe, mamãe Ai, deu dor de barriga no do Jorge Olha lá Nossa, mas lascou-lhe um riacho de merda Mano Ô, mano, o que que é isso, mano? Quando que a Peppa ficou desse jeito? Oxe Uma cara jogou um bumerangue de fralda do nada De onde a sua cara surgiu? Quem que achou ali a fralda do Jorge? Olha lá o Jorginho pro médico Nossa Cagou na cara do melo Duas horas depois Ah, sai o negócio da frente? Sai o negócio da frente? Ah Ah, a ovelhinha ficou Ela gostou do que ela viu Ah, ela foi beber Ela lembrou da pílula Começou a sentir os sintomas Primeiro sintomas pendais Sintomas cagais Você pensa que acabou? No outro dia Natal Um belo dia de Natal Hum O Noel é um porco, olha lá Noel Pig O Noelzão Chama Chama com o presentinho Hum Olha a Peppa Ela conseguiu ver o Papai Noel Hum Ele entrou dentro do saco de janeiro de surpresa do Papai Noel Nossa Peppa Isso é ligeira Nossa, ela foi logo na fonte Achou a fonte do Papai Noel Imagina Oh louco Cheio de presentão Você vai no peru Eita Peppa Além de porco é bom Nossa Tinha de presente Onde tinha ali Olha lá Olha lá Achou Ah, teve jogo de presentes Olha que cara de arteira que você até patei Olha que cara de arteira Olha Ah, eu vou roubar ser um doce Olha o dentro da cara de arteira Ah, vixi Quem come vira um homem gigante Super homem Vixi Cheirou o pepão O pepão agora Ah, não O pepão desse tamanho Imagina o troço que vai vir, mano Ah, não Ah, vixi Mano O que, mano Quem que foi o cara que criou isso? Olha lá Ela tomou iogurte grego Com certeza Aquele iogurte lá Sabe que Activia Tomou Activia Nossa Ele lembrou o que do perolito Pepão Ia tá saindo Cocô Tudo que é jeito É em líquido É em físico É em duro Ah, falou que ficou só com aquele perolito Então, dá uma dor de barriga danada Mas por qual motivo o papai meu teria um perolito desse aí Pra fazer a pessoa soltar um pendinho Um pendinho Chegou a raposinha toda toda ali com quem quer nada Peça da piscina, ela falou Opa, bora Todo mundo tá animado Por que você não deixou o pepinho aí? Nossa Ela vai cagar na piscina só de raiva Eu cagaria Eu qual é a mesma coisa Não quer deixar eu ir? Vou cagar Tanto a piscina inteira, menino Brincadeira aí Nossa, minha maldade Por que eu chego outra pepinha? Aí, chego uma boinha Papapapa, pepê Quase uma agulha, pepita Ah, ela soltou o arzinho Mas até então eles estão se divertindo Ah, lá, ó, a rejeitada ali, ó Olha o passado do vilão É por isso que formam vilões da terra Que... Ah, ela trouxe um... Oxe, ela trouxe bosta em grãos Ela trouxe cocô em grãos E tocou um pouquinho, ó Jogou um temperinho de merdita ali, ó Ah, é comer Sentiu, sentiu, popô? Sentiu, totô? Mentira, mano Começou a cagar na água e não parou mais Descobriu Descobriu Desceu o milho E fez catar uma bosta aí Mas a bosta tá dissolvendo a água aí Mas ela consegue pegar Consegue apalpar no cocô Um belo dia Na cocolândia Chegou de boa Ah Ela vai sair e deixar o Jorge com a Peppa Hum, esses dois juntos A trua do perigo, hein Olha, começou a largar os flatos Soltou as bombas já Eu tô desculpando Eu tô desculpando Golada Golada Oi, mas pega a neila dele Xingua Peppa, louco Nem tem nada com a entrada Ah, não, Jorgin Ei, Jorgin Tava escapando o dono, Jorgin Hum, quer ver A culpa vai cair na... Ah, quebrou Coitada Peppa Ah A culpa vai cair na de novo Nossa A única que eu nem sabia Do nada a bunda da Peppa Ficou gigante, ó E por quê? Por que o popô da Peppa Ficou gigante Só pra poder apanhar da mãe? Ficou com o popô zuto Coitado Vou triste, Laura Só se lasca, coitado Ah, voltou pro pai Agora Que que é isso? Ele chegou cagando No quarto da irmã Caramba, ele cagou Uma facilidade tão grande Ele só chegou Mirou e... Mas, nossa Caramba, ele acabou Muito fácil Já tava guardando Já tava guardando A certeza há um tempo Vixe Agora quem quer... Não Ih, fedeu Fedeu em nenhum quarto É a situação mesmo Nossa Ah, ele contou Traversão pra mãe da Peppa Pelandra Ah, chegou o papai Pig Ah, gravou Nossa Agora vai entrar no coro Fial Nossa, Jordan Começou com uma carinha estranha Ele já, hein Vamos para as notas Tirou um D, filho Foi ruim Ah, o bicho Ó, tirou uma Uau, uau, uau Uau, uau Uau Peppa, você é melhor Ah, olha Ciumenta, invejosa Cobra Sua naja Essa é cobra Amanhã tem o teste Vai ver o top 1 Quem vai ser o melhor Do teste amanhã Vamos ver Hum, tá contando Todo o tamanho dela Pra bolar um plano Um plano malagno Um plano maligno Alá Não é o vendedor de sorvete, não É o impostor Alá Mentiroso Começou Ixi, eu comeu os dois Ah Quer ver o que tinha nesse sorvete Ah Alá, começou Começou a peitoeira Começou a cagação Começou a sessão Pum, pum E desmaiou a pepa Mano Descobou o jogo Sujo Nossa Que sujeira De todos os lados Mesmo Cadê a pepa? Passou sobre ela Mano Só pra ela não fazer o teste Não tirar nota Mais alta Ah Nossa Cagou na cara Da vilã O pior que foi Bom É bom, tá vendo? Vai, vai fazer maldade pros outros Recebeu aí agora Uma Olha lá Olha na cara Nossa Que nojo, mano Olha lá Não foi no outro dia Nossa Eu só tomo um banho Já era Hum Ela desconfiou de algo Cadê a pepinha? Mano Que a pepa Hum Vou descobrir toda A vigarice por trás Nossa Deixou o merda do banheiro inteiro Cagou em tudo menos na privada E as polícia foi lá ainda Vixe Polícia Vem te prender Chegou dando no sarrafo Papai Pig Mamãe Pig Jorginho Olha mano Chegou já A entrada dele Já chegou Cagando Mas que isso Ele cagou o milho verde Ou um Um de ervilha Ajuda lá Mais pig de ervilha Que isso Que tipo de cocô Que é esse? Eu analisando o cocô Ah Ele bebeu Deu cocô Mano Mano Que desenho mais estranho Mano Baluco Peido da água Isso que é um casal Mesmo Bicho Compartilhando peidos Ah que nojo Mano Eu vou forçar tanto Que vai cag... Ah aconteceu pior Ela forçou tanto Que cagou Ela cagou um brócolis Comprido Querido Ela mandou pra ele Ai querido Marquinho de cocô Ai meu amor Tá Ó Já bem Mano 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 Vai cagar Na cara dela Mano 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 Mas cocô É estranho Mano Parece um cocô Mó Saudável Mano 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 Tô com nojo daí de tomar água agora. Mano, ela cabe. Meu Deus, eu tenho que falar dessa palavra. Tá muito feia já. Ela fez totô e titê. Totôzinho e titiezinho. Ei, mas aí você tá que caga nessa água aí. Ninguém sabe dela, né? Olha a minha. Mano, é muito cocô acumulado. Olha o tamanho desse troço. Nossa, esse aqui é o pai dos troços. Nossa. Mano, como é a sua? Ai, que bagulho nojento, mano. Olha ali, até a Olivia. A Olivia coelho lá. Era um coelho, eu acho, não é uma ovelha, sei. E a mira tá boa ainda, hein? Ai! Mentirinho, mas não. Ai, que mesmo. Nossa, o papai pig tem muito tolete acumulado. Mano, que absurdo, mano. Ah, que é uma ervilha. Ah, que é uma ervilha. Ah! Ah! Tá cocô nele. Pê o cocô e taca de volta, mano. Nossa, esse foi o cocô plaster, master plaster. Nossa, bomba atômica. Bomba atômica. E continua ainda, hein? É estranhamente nojento e engraçado. Não, eu não sei. Jorginho, olha aí. Não, já come... Já come... Já come... Já come... Dando um tapa no popôzinho do Jorge, olha lá. Acorda, Jorginho. Vai levando a cama. Ele, o que é que eu tô falando aí, mamãe? Pode ser, por favor? Olha, pelo menos ela quer que corte o cabelo dela. DINOSAUR. DINOSAUR. NANI? DINOSAUR. DINOSAUR. NANI? Ô, louco, tadinho. Soltou um não na lata. Na cara dura mesmo. Não falou nenhum, tipo assim. Vamos indo que na volta eu compro. Não, foi um não. Chegou a Peppa. George, você está fazendo tudo errando. Mãe? Mamãe? 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 O que? DINOSAUR. NANI? Vixe. Deu na lata da Peppa também, hein? Fia, você acha que a Peppa vai escapar? Toma, um nãozão. Que isso? Você voltou? O próximo dia. Nossa, a Peppa tá nem aí. Ah, ganhou um presentinho à noite. DINOSAUR. Ele brincando com o DINOSAUR. Que diabos? Ué, deu certo? Deu certo? Era só fazer birra esse tempo todo? Ah, se eu fizesse birra perto da minha mãe. Ganhava era uma lapada na cara. Pepinha, bixi. A dona aranha. O louco. E aí? O louco. Nossa, chamou as parceiras. Chamou as amigas. Aaaaaaah... 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 Aaaaaah... 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 Aaaaaaah... Aaaaaah... Aaaaaah... LATER THET NIGHT. LATER THET NIGHT. MALUCO! Ah, ela tava sonhando Oh, bafinho nervoso Caramba, ela se vingou usando apenas o bafo Vamos ver a maquiagem da mamãe Da mamãe Pig Ei, Pepinha Oh, mas que que é isso? Tô parecendo uma linguiça na boca dela E que uma salsicha Tô parecendo uma salsicha Quebrou o batom da mamãe Pig Lá vem Mano, que errado Que errado Dá ali reguada na coitadinha da Pipa Da Peppa Limpando a casa de boa Chegou a Peppa com a mão que não quer nada O boletim tava embaixo da mesa E ela lembrou Nossa, a mamãe Pig vai achar Hum, a reguada vai cantar Até rimou Ah, foi esperta Correu pra fazer ele que jogou na privada Ah, mentira O pior aconteceu Entupiu o trem Entupiu o trem Nossa, que azar, Pepa Você tá lascada, amiga Nossa, pronto Isso já era Vixe, juntou Irmão Chegou o papai Pig Boladão Mamãe Pig Carregona E o vovô Pig Só encheu no chuchule Mesmo lá Nem tá bem com nada Porque o vovô Pig tá ali Mas tá com o boletim na mão Tipo assim Com a prova Tô com a prova aqui Nossa Nossa Oi, a cara Vem pra Pepa Conhecada Nossa, soltando um cagão mesmo Caramba Cenas inéditas Pepa soltando um cagão Ei, Jorge Olha a cara desse Jorge Bem criancinha tentada mesmo Olha lá Até sem os dentinhos Olha Nossa, tentadíssimo Jeitinho que eu era Não falando que pode ser, criança Porque eu era E minha mãe bateu muito Nossa, pronto Tô doida Ah, volta aqui O luco Jorge é embaçado Pepinha assistindo Um tiki-taks E a mamãe limpando A mamãe também limpa essa casa, hein Vive limpando a mamãe Pig Ah, mentira Você tá entendendo o que vai acontecer agora? Mamãe Pig é muito brava, mamãe Mamãe, pode ser assim não Mamãe Ah, não deu certo Ah, não deu certo Ah, a Peppa limpou antes, ó Ah, quando ela foi ver Não tinha gostado Ah, quando ela foi ver Ah, não deu certo, mamãe Ah, achou a camisa Tudo sopada Caramba Caramba, a mamãe Pig é raiz mesmo Ali Acertou a chinela de longe Toma ali Não Não Caiu no braço, ela lambeu Ah, porque ela achou estranho Achou alguma coisa estranha Ah, mentira Mentira Ela lambeu o cocô de pombo? Nossa, ela deu um lambidão no cocô de pombito Ah, que nojo, parceiro Nossa, que nojento Logo, espiu na parceira ainda Quê? Nossa, ela carregou o buspasso Ela fez Carregou o buspasso e mandou Dá-lhe Peppa está coletando gays Um pouco de momento mais tarde. O que é isso? A mamãe Pig tá no suco? Cê é louca, mamãe Pig boladona. O canudo vai parar no cérebro dela, mano. Oi. Credo. Nossa, mas que meleca que cê fez, hein, Peppa? Entendeu? Meleca, meleca. Olha ali. Papai Pig boladão. Vixe, mamãe Pig foi lá e desceu um minuto. Nossa, mas que isso, gente? Que coisa errada. Cê vai preso. Por que cê se fica tentado assim, ó? Não pode bater no final, mãe. A mamãe limpando. Nossa, não. Ah, não. Aí, desculpe me falar, mas eu entendo a raiva da mamãe Pig agora. Nossa, limpando lá sua avia e passar alguém suja? Vixe, ela quebrou tudo. Ela quebrou tudo. Nossa, jogo da cama ainda, Peppa. Ah, tá danadinha, tá de castigo, tá de castigo. Mamãe, deixa, mamãe, deixa. Hum, o que ela vai fazer? Vai aprontar, quer ver? Nice. Vixe, ela criou uma máquina do tempo. Ah, ela colocou outra dela lá pra tomar bronca por ela. Vê, Peppa. Falei que ela era danadinha. Hoje, a Peppa se vingou. O feitiço virou contra o herói Fetis. Homão, homão, homão. Homão, homão, homão. Não, ela não. Não, não. Hoje, eu vou trabalhar também para todos os números. Eu! 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 Dois mais um é dois. Por que? Vinte e um. As crianças aplaudiam. Não, mas foi genial, tá? Genial, olha lá. Dois mais um, dois e um. Entendeu? Nossa, pegou ela pela napa. Ela é professora, é só para corrigir. Ensiná-lo certo, professora? Passeando. Hã? Ah, aquela máquina de que... Mede o soco, a força do soco. Se a bela ringue, você vai provar! Hã? Hum, tá com fominha. O que do diabo? Peppa quer para Manda Maker uma comida. Nossa, mas a mamãe Pi comeu a geladeira inteira. Não foi nem a comida só, ela comeu a geladeira. O que? Você gostou? Não. Pediu... Pediu um pedacinho e falou não na lata. A gente mandou lá longe. A gente tem uma ideia. O que do diabo? trosco lá. Que desacupo ou numulico. Desacupo. Salto amarelo. character Всем kiing. Hã? E o diabo? Ação? Os olhos exerci. E ação? Tem uma punto alec Liquid выходит. Ação? Ah! Boa! Uma linguiça está trabalhando no computador dela. Quebrou o espelho da Mamãe Pig. Lascou. Nossa, pegou a régua do mal. Ah! Se bater na Peppa, ela vai presa. Aí ela pensou. Nossa, mas ela desceu a lapada da régua na Peppa. Criou uma poção. Oxe! O que você vai arrumar? Mentira! Ela virou o tamanho da Peppa, na idade da Peppa. Gente, isso é sério? Nossa, voou na Peppa! Garrola, pegou... Meu Deus! Eu falei que essa Peppa que é doidona. Não bate bem esse trem aqui. Dinossaur. Não, George! Você tem que jogar em algum lugar de outro. Uau! Ai, ela tirou ele só pra jogar. Pilantra! Pilantra! Caramba, ela quebrou a parede com as costas. Ah, aquele carrinho de fricção que você puxa pra trás e vai pra frente. Ah! Ah! Caramba, mandou ela pro Beleléu. Ela tá se curvando pro George. E ele tá sonhando com isso, ó. Ô louco, lascou o tapeta no popô? Do nada! Explau! Shhh! Tô na boca dele. Não mando ela pra rima! Ué, mãe, e ele? No começo parece que eu não tinha entendido. Aí chegou no final, parecia que eu tava no começo. Fazendo um melete. Um, dois, três. Hum, vai jogar pra arriba. Não. A meleca. Nossa! Que tapeta! O nome é Lascola Tapa. Que isso? Vixe! Tamanho do braço da mamãe Pig, Tchou! Hoje, Peppa vai para os médicos para um cheque de saúde. O que? O que? O que? O que? O que? Epa, dá a injeção, meu irmão! Ah, tava sonhando. Agora faz sentido. Um dia normal. Hum, chegou o Pepona. Quer pular, Pepinha? Ah, eu vou. É a conversa entre elas. Opa, fizeram uma armadilha pra... Coitada! Marraram ela na corda, irmão. Ela sofre bullying. Tadinho, ela sofre bullying. Hum, chegou a Pepa suja, vai entrar na casa limpa. Não, mas vai tomar um banho. Ô, subaqueira, hein, Pepa? Não, mas que subaqueira. Sim, eu vou. Olha, ela lipa os cabelos do suvaco, mas esconde de dente. Mano, essa é a Pepa maluca. Suando? Vixe, limpou tanto o globo dela que ficou até brilhante. Vai abrir a porta e vai... Hum... Agora você achou, hein? Vixe! Nossa, mas acho que até é gostado de ser esmagado por um bolo de chocolate. O que? Hum... Vai entrar... Ô, louco, papai. Não, roubou mesmo na caruda. Tadinho da tua filha. Não arrondou. Nossa, isso foi bem caro desenho animado, né? É Natal. É Natal. Pepinha, ajudando o seu papai no dia de Natal. Oxi! Ah, ela achou que era o Papai Noel, será? Hum... Dia de presente. Ai! Quem recebeu o presente, vai virar um vilão. Nossa, ó. Quem recebeu o presente, tá lascado. Tudo felizona lá, pomposa. Recebi o presente. O que? Ô, louco, ela entregou... Ela... Ô, louco, que pilantra! Contra! Ô, 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 quer ver? Ô, 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 quer ver? Vai lá ver agora, Danacar. Ô, oxi! O bichinho de como treinar seu dragão do nada. Ó lá. Dançando ainda um remelexo. Nani? Chegou ela com uma caixona big. Ó. Achei que ela ia danar com ele, mas não, a dançou junto. Até eu. Ah, acordou o Papai e a Mamãe Pig. Conhecendo a Mamãe Pig, ela ia descer arregoada neles. A Peppa com cabelão de roqueira. Peppa é a garota mais estúpida do planeta. Ninguém mais estúpido que ela. Ó, esse cabelo parecendo uma espiga de milho. Hum, salabeijão sabe virar príncipe. Não, as ideias dessa Peppa doidona. Por quê? Hum? Ó, claro. Pegou, pegou, sei lá, a sapora. Sapo, sei lá, o que deu esse aqui, o sapo passa. Vamo lá. A Peppa só espiga de milho. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Minha, 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 Oh, Gordy! Que fofinho! Ele deu um beijo nela. Ixi, ela não gostou não. Não, mas é baboto... Ah, não! Babotudo! 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 Não, assim é ruim. Beijinho babado. Nossa, ele foi flutuando pelo cheiro. Hum... Vai todo sorrateio, olha lá. Como se ninguém percebesse um maço de alface no meio do chão da cozinha. Uau! Comeu tudo! Até o prato foi embora, olha. Deixou nada. O que? Hã? Ah, sobrou o Papai Pig, tá lascado, irmão. Nossa, o Papai Pig vai dormir no sofá hoje. Peppa e sua família estão viajando em um avião. Tudo bem se eu mover meu assento um pouco pra trás? As crianças de hoje são muito rude. As crianças não têm bons maneiros. Nunca dizem, por favor. Caramba, deu no meio da véia. Nossa! Peppa não teve dó não da véia, coitada. Peppa! Coitada Peppa! Ela é a senhora! Vixe, parecendo essa Peppa! Não leva desaforo pra casa, não! Essa Peppa é mal criada demais! O sol brilha aí, Jorge, ajuda a sua mamãe. O sol brilha aí, Jorge, ajuda a sua mamãe. Vai lá, Jorginho, ajudar a sua mamãe. O louco, egoísta! Cortou um pedacinho pequenininho pro Jorginho. E comeu a mananceira inteira. Olá! Toma-lhe! Ah não, agora eu concordo com o Jorginho. Jorginho fez certo, não fez não? Ai, meteu lingüeta na orelha da Peppa! Que agonia, que arrepio! Nossa, mas tem uma esmagulha também! Ah, agora encontrou a Aranhona! A Dona Aranhão! Ou o Dona Aranhão, né? A Dona Aranhão! Uau! Que um pedaço do Jorginho! Que pedaço do Jorginho! Comeu a borboleta! Nossa, Peppa deu... A Peppa deu no meio da fuça dele! Ih! Vê a mamãe. Vê o sapão, pai. O sapo, pai. Bicho, o sapo, pai engoliu tudo. Que jeito! Virou marmita. Nossa, correu para o banheiro apertado. Vai cagar na calça. Abre logo, filho. Vai cagar na calça. Bicho, ela esperou, ó. Bicho, o Gary do Bob Esponga. Ela mijou no Gary do Bob Esponga. Ai, doidona. Não te falei que ela era doidona?